Em Barcelos, dois cafés foram assaltados esta madrugada. Num deles, os assaltantes levaram uma máquina de tabaco. Circulavam numa carrinha e durante a madrugada de terça-feira, os suspeitos terão levado a cabo pelo menos dois assaltos na Estrada Nacional 306, em Barcelos. Um deles a uma pastelaria cuja montra foi destruída pelos assaltantes. O objetivo era alcançar a máquina de tabaco. Acabou por ser carregada para a viatura e a uma distância de 10 km da freguesia de Alvelos, um outro estabelecimento era assaltado na mesma madrugada. Tudo aponta para que tenha sido o mesmo grupo a realizar o roubo. As autoridades foram alertadas pelos proprietários e estão a investigar os assaltos.